O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança nesta quarta-feira, dia 10, o novo aplicativo do programa Identidade Jovem. O app ID Jovem tem mais funcionalidades e serviços disponíveis para este público. O evento de lançamento contará com a participação da ministra Damaris Alves, a iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude, que coordena a ação que possibilita benefícios ao jovem de baixa renda. Com o ID Jovem, é possível ter desconto de 50% em programas culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.